Você já deve ter visto no supermercado algumas embalagens de ovos que está escrito ovo de galinha de granja, ovo de galinha livre de gaiolas, ovo de galinha caipira e ovo orgânico. Vou falar um pouquinho para vocês sobre esses quatro tipos de ovos. Na verdade é bem mais fácil se a gente divide em dois grupos. Seria o grupo de ovo industrial, no qual a gente tem a galinha de granja, no qual ela fica em gaiola e a galinha sem gaiola e o ovo caipira, que ele pode ser o orgânico ou não orgânico. Quando a gente fala de galinha industrial, aquela em especial de granja, elas são criadas confinadas, fechadas e recebem toda a alimentação e água que elas precisam para sobreviver. Então esse local tem uma iluminação controlada e elas ficam presas. Quando eu falo da galinha industrial sem gaiola, ela fica num galpão, como fosse o galinheiro, né? E esse galinheiro, esse galpão, ele tem iluminação, ele tem água, ele tem comida, só que ela não tem contato com a luz do dia, ela fica num local fechado. Ela está sem a gaiola, mas ela continua confinada num espaço bem grande. Quando a gente anda na estrada, você costuma perceber esses galinheiros, né? Você consegue perceber essas granjas. Pode ser que lá dentro tenha a parte industrial, que ela está em gaiola, ou pode ser que ela esteja solta. E aí a gente tem o outro grupo de galinhas, que seria a caipira. Essa caipira, ela já tem um puleiro, ela já tem a possibilidade de ciscar num pasto aberto, ela tem iluminação do sol, à noite ela fica dentro desse galinheiro para se proteger, para evitar ataques de predadores, de raposas, cobras e outros animais. Mas ela tem o contato com vegetação natural. Então tem folhas, tem outros alimentos que são colocados para que esse animal possa ter a pigmentação da gema com uma coloração diferente. Existe, e ele come, esse caipira come soja transgênica, milho transgênico e demais outros alimentos, bichinhos que estão ali espalhados e tudo mais. Existe a caipira, a caipira orgânica, né? Que a gente, assim eu estou denominando, que seria você tem uma galinha sem a presença de agrotóxicos, sem a presença de agrodefensivos, sem a presença de alimentos transgênicos, é proibido oferecer alimento transgênico para o animal que vai produzir um alimento orgânico e ela cisca, ela tem contato com a natureza, ela tem contato com o pasto, com o sol, mas à noite ela volta para o puleiro novamente. Qual que é a diferença nutricional se a gente fosse pensar nesses dois grupos, esse industrial e nesse caipira? Existe uma diferença principal nutricional quando a gente fala do caipira para o orgânico no sentido de compostos bioativos. Quando a gente fala de ovo orgânico, a gente tem mais ômega 9, que é uma molécula protetora do coração, é uma gordura protetora do coração, estudos mostram que esse composto está mais presente no ovo orgânico e quando a gente compara o caipira com o industrial, a presença de carotenoides, que são pigmentos que deixam a gema amarelada, são protetores da saúde, protetores do câncer. Então, existe uma pequena diferença nutricional se eu comparo ovos caipiras orgânicos dos ovos de galinhas industriais, que é aquela de granja ou aquela sem gaiola. Mas essa diferença é muito pequena, muitas vezes você percebe essa diferença no próprio sabor do alimento.